Olá pessoal, hoje eu venho aqui ensinar para vocês uma simpatia para que a pessoa amada fique desesperada atrás de você, pensando em você o tempo todo, ou seja, que essa pessoa fique com você na cabeça e venha te procurar. Também é conhecido como uma simpatia infalível para conquistar um homem. O que vocês vão precisar? De uma fita vermelha. Pode ser dessa daqui, ou pode ser aquela mais larga também, pode ser um tamanho que dê para você escrever o nome da pessoa amada por sete vezes. Pessoal, o nome precisa ser completo. Você vai lá, vai escrever o nome da pessoa amada aqui, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, durante sete vezes, tá? Você vai pegar essa fita, você vai no teu lado esquerdo do sutiã, que seria esse lado aqui, no caso, você vai amarrar essa fita aqui, você só vai pegar esse lado e vai amarrar ela aqui e deixar no seu sutiã, na alça, durante sete dias. Ou seja, durante sete dias, essa fita com o nome da pessoa que você quer conquistar, com o nome da pessoa que você quer que te procure, vai estar em contato com você. Se possível, durma com esse sutiã, ande com ele e mentalize muito essa pessoa durante esses sete dias. Você vai mentalizar e essa pessoa, na onde ela tiver, ela vai começar a pensar em você, ela vai virar apaixonada. É uma simpatia muito boa. Tem gente que é meio duro pra simpatia, ou seja, às vezes eu não sei o que você fez, se você magoou a pessoa, tem gente que é muito orgulhoso. Pessoal, orgulho, interfere sim em simpatia, porque às vezes a pessoa é ruim, não adianta você fazer, você faz a simpatia, a pessoa tá lá desesperada, chorando por você. Quantos casos eu não atendo por dia que a pessoa fala, nossa, fulano depois de um mês veio atrás de mim, falando que tava desesperado, eu fiz todas as simpatias, tava achando que não tava dando resultado e ele veio chorando me procurar, falando que tava sentindo muito a minha falta. Ou seja, faça com fé, uma hora a simpatia pega. Gente que demora muito tempo pra cair a simpatia, na hora que cai, cai tudo de uma vez o que você fez. Então, pessoal, faz com fé, mentaliza que a pessoa amada vai estar desesperada atrás de você. E é isso, pessoal, vamos dar o joinha no vídeo, obrigado a todos, vamos se inscrever no canal, pessoal que se inscrever, ativa o sininho pra notificação. E é isso, muito obrigada a todos e um grande abraço, até o próximo vídeo.